O que é o papo? A mobilete pei É tua carai, pode pegar ai é tua Que menina Acho que é tua carai Que menina Você ta indo pra trabalhar de garimpeiro? Sem nada pô Essa roupinha ai pô, que que é roupinha essa ai? Incrugamento da PMS PMS, você é polícia agora? Ih, qual foi? Ahn, você é polícia carai Eu quero ser, eu quero ser Quer ser, pô roupinha de palhaço do carai Por que quem vai entrar na polícia tem que ser palhaço? Ah, não é culpa minha não Eles colocaram lá Como é que é o negócio? Eles colocaram lá pô Carai, parece um garimpeiro Mas ta de boa Dá pra pegar essa motinha pra você ai Toda sua, ta ligado? Tô travada véi, não passou o baque não Ah, você já tentou pegar né ladrão Você é ladrão pô, policial ladrão do carai Tá dando a de doida ai pô Mó moleve do carai Tô ligado que você ta fitando aquela mobilete lá também Tá dando a de doida Tá não, tá não Cadê teu carro então? Cadê? 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 Quer que eu pego ele? Vai lá, vai lá então Seu trouxa do carai Começando mais o vídeo Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Começando terça-feira E aí irmão, tranquilo? Cabeça de ouro do carai Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho É o seguinte mano, eu vou morrer alguma hora O cara tira um carro dele Que carro horroroso véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Carai, aí sim hein Porra, aí ó Ih carai, tinha um cara dentro do seu carro doidão Ih, carai Ih, carai Ih, toma Vai, aí, aí polícia, vai deixar? Que polícia é teu carai Só tem isso aqui pô Carai, que carrão hein doidão Qual o nome desse carro aqui? É zio Zio Carai, que porcaria irmão O cara tava dentro do seu carro O cara tava dentro do teu carro aí Dá um papo, dá um papo de boa Amigo seu, que 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 é? Ih, carai, você tá com uma arma nas costas tiozão A polícia acabou de passar ali arrombado, você não vai virar polícia não? Tu vai virar polícia e ter uma AK, seu trouxa Vai comprar a criança Cara, quanto que você quer? Quanto que você me dá essa AK aí? 40k Esse cara tá ferrado irmão, acabou de passar por ele 40k essa aí? 40k, eu tô fazendo pra tu Não, tá louco tio Calma aí, eu tenho essa grana, eu tenho essa grana no banco Calma, calma, calma 40k, né? 40k Demorou então, demorou então Pega minha arma aí não seu palhaço, é minha essa aí Eu vou ficar aguentando pra polícia Isso sim Calma, calma, cadê a polícia, cadê a polícia? A polícia civil tava aqui agora mano Pronto, pronto, pronto Chamada efetuada, chamada efetuada A polícia civil vai vir aqui, calma, calma O que, 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 o que? Falei melhor Calma, calma, calma Não quero sair aqui como cagueta, tá ligado? Calma, calma A parada é o seguinte Eu tava ali na praça agora Tem um cara que falou que vai fazer recrutamento pra polícia Eu sou totalmente contra um cara ter um AK O cara ter um AK é querer me vender AK-47 Sou menor de idade Sou menor de idade, tá ligado? O cara chegou ali, botou um AK nas costas Falei ó, te vendo por 40 mil E ele tá com ela lá na mão lá Ele tá com a roupinha branca Ele tá com a roupinha branca, bermudinha azul E tá com AK-47 Tá com ele, tá com ele É vestimenta de recruta, ele falou que vai ser recrutado pra polícia Ele falou Branco e azul, tá lá Valeu, valeu Vai dar ruim pra caramba, cara, doidão Calma Eu vou ver de longe, velho Eu vou ver isso de longe, cara Meu Deus, o cara vai morrer, velho Cadê? A polícia vai encostar Meu Deus, cadê minha bike, doidão Meu Deus do céu, cara Vai dar ruim demais isso aqui, velho Caramba, tá com AK-47, doidão O que aconteceu lá com o cara? A polícia chamou o cara lá no canto lá, velho Você tava conversando com ele? Eu não, eu tava aqui no celular só Nossa, era um pra caralho isso, velho Irmão, você tem quantos anos aí? Eu? Tenho 29 Ah, 29, você tá doido, cara? Desse tamanho só? Tem que ver a parada aqui no meio da perna, filho 28, cara Trabalhar, porra Caralho de vagabundo da porra Acabei de chegar, peguei um carrinho ali, né Ué, mas como você é? Tu pegou um carro sem trabalhar, caralho Ué, já vim com o dinheirinho na carteira aqui já, né Pode crer, pode crer Eu vou meter o pé daqui, cara Eu vou meter o pé daqui que esse cara vai querer me matar, na moral, velho Vou sair daqui Valeu, irmão, valeu Vambora, vambora Vambora que a gente já começou o vídeo já E já tá aguentando o cara e ferrando com ele, velho Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto com vocês Calma, calma, calma E aí, caralho Fala, cara Não é, porra Eu vou fazer a parada contigo lá e do nada eu vi uns caras te puxando ali, porra É, rapaz Olha o cara roubando sua bike Ué, 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 ué Tá loucão, caralho Me dá a minha bike aí, ô trouxa Ué, ué, ué Dá a minha bike aí, caralho Deixa eu chamar... Ai, 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 ai Ai, ai, ai Na moral, velho Pega cá, pega cá, pega cá, pega cá, velho Vamos meter bala nesse cara, velho Os polícia levaram Levou? Levou Pô, aí é osso, mano Ah, não, velho Agora que eu tô com a parada aqui, tio Ih, tatuado Eu vou marcar sua cara, velho Sai da minha bike logo, caralho Vô, amor Eu vou pegar esse moleque Eu vou dar uma porretada, velho Se você atropelar esse cara da bike ali Eu te dou mil contras Só atropelar pra derrubar ele da minha bike Vai lá, vai lá Na moral, na moral O coringa Faz uma boa Faz uma boa, coelho Tá em cima da minha bike lá, velho Aí ele saiu, ele saiu, ele saiu Coringa trouxa do caralho Pega o carro aqui Eu não sei dirigir, caralho Tu me xingou, pô Não, tu não fica senão você vai mamar, caralho Aonde que eu falei isso, pô? Fala na barragem Ah, pode crer Eu nem lembro disso não Mas, pô, cadê a parada, tio? Foi ontem, não tinha ontem Eu tô com dinheiro aí pra pegar a parada, velho Deixa eu ver se guardaram meu carro ali Pô, aí é foda, velho Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí De boa, de boa Vou pegar essa parada aí, tio Espera Espera, espera Menor, menor Já que você não quer gastar, quer que eu pague o preto aí? Ah, dá uma mamada aqui Não é tio louco não, caralho Ô, o senhor tá o papo? Você tá vendo ele aí, chamou o médico por ele? Eu não, velho Caralho, você é mó pau no c**** Calma aí E do nada assim, caralho Não, irmão, tem que ajudar as pessoas, caralho Ó, chega aqui agora, acabei de ver o cara Ah, mas você tá vendo o cara deitado aí, você acha que é bêbado, caralho? Tá morto, velho Ih, mano, aí eu vou adivinhar, é Ué, caralho, o cara tá caindo no chão com a moto aqui, pô Que moto, caralho? Eu cheguei aqui agora Deve ser essa camisinha na cara aí que tá deixando ver, pô, calma aí Deve ser, ou esse time seu que tá me cegando Calma aí Ah, eu tenho, mano Aê Chamei aqui, chamei aqui, velho Tomara que chegue aí a tempo, velho Ah, deixa eu dar um papo aí Você tá com essa cara de bandido do caralho Dá um papo direito mesmo Se eu te passar um AK por 80K, tu compra ou não compra? Rapaz, eu não compro nenhum dinheiro Mas alguém você deve conhecer, tá ligado, velho? 80K limpinho, eu passo um AK Vai 80K, tio, vai lá Essa arma aí vale 250 na rua, tá? É nada Hã? Vai lá e pergunta aqueles que o motoqueiro tá ali Aquele é aquele vagabundo também Vai lá, pergunta pra você ver É vagabundo também? Vagabundo, pode ir lá Vai morrer É moto da curva, vai morrer daqui a pouco, velho E essa tatuagem aí, criança É presidiário já, né? Presidiário do caralho, mano Nós é doido, pô Nós é bicho doido Doido, doido Doido, caralho Ah, skate, é dano de skate, seu palhaço Vai trabalhar, vagabundo Criança com burra De skate, caralho Cadê a babá? Cadê a babá? Cadê a babá, moleque? Babá, vem babá aqui embaixo na minha terceira perna aqui, caralho É folgado, velho É folgado, velho É folgado É folgado É folgado Cadê o cara aí? Não vou ganhar nada, não? Muito bom Muito bom Não vou ganhar nada, não? Um abraço, fica um abraço Porra de abraço, irmão Quero dinheiro, caralho Ah, é folgado da porra Cadê, meu? Eu quero... Cadê o cara, irmão? Que eu tava atrás, ó Tem que passar ele logo na faca Aquele arrombado Calma aí Eu tô tentando achar o cara, velho O cara sumiu, o cara da arma, velho Não, não Tem que comprar ela Calma, vou pegar, tio Calma Cadê? Ô, ah, pô, achei que era tu ali Caralho, tô procurando, caralho Pô Aí ele aqui, velho Aí, pô Fala 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 Meu amigo veio buscar aí que era o bagulho dele Que ele falou pra me vender, tá ligado? Ah, você tá de sacanagem, irmão Peguei a grana e você falou que era parada, tio Não, porque ele veio, pô Pô, vou te passar na moral, velho Vou mandar te passar, seu trouxa do caralho, velho Só pergunta, foi tu que falou pra polícia ali, velho? Como que eu vou falar uma parada que eu só tô querendo comprar, irmão? Que quando você saiu, certo? Parece uma polícia, tá ligado? Então, aí eu fui chegar e eu vi ela e meti o pé, você não viu chegando, não? Não Tem uns caras que tem camisinha na cara aí, fica andando de moto É Pô, aí é foda, hein, mano Caralho, pegar grana na turma tá de boa, velho Tá de boa, tá de boa Mano, se eu te encontrar aí e eu tiver outra arma aí, pô Aí você vai me prender, que você vai virar polícia, né, roubado? Vou não, pô, vou não Vai não, vai não Ah Qual foi o menor? Qual o seu nome, pô? Não falei Meu nome é Jubileu, pô Jubileu, você não sabe nem eu Não, velho, se você mamar, mame o meu Vambora, vambora daqui, arrombado Sumiu o cacá, velho, moleque trouxa Bom, isso é um sinal pra gente não mexer com coisa errada, tá ligado? Isso é um sinal, isso é um sinal, então tá de boa Então vamos deixar aqui, vamos guardar a grana, tá ligado? Isso aí foi um presente, tá ligado? Não faça coisa errada, pá Pô, na moral, na moral, eu queria estrear meu Instagram Vamos tirar foto aqui, de boa, de boa Cheguei, cheguei, ó, calmei, calmei Vou tirar foto, eu tiro, eu tiro a foto Não, 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 calma, 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 calma Ó, me segue lá depois, menor da providência Vem atrás da gente aí, fica aí, fica aí atrás aí, fica atrás aí, calma Ah, polícia aí, ó, os coxa passou Pô, sai de trás de mim, carai, fica do lado, pô Tá dando de doido, pô, sai de trás de mim, carai Sai, sai de trás Sai, carai, ixi Aí, ó, fica do lado, pô Sai de trás de mim, ô bigodinho do carai Vai, fica do lado aí, véi É você, velho Vai pro outro, viado Vira pra mim, vira pra mim, pô Aí, aí, aí Aí, aí, aí Boa, boa, boa Ficou atrás dele Ih, carai, tá bizaruto, hein, carai Tô mais pobre que tu O braço fechado vai virar polícia Brasil Vai dar ruim isso aqui, cara Eu vou meter o pé daqui, né, moro Vou tirar foto e meter o pé, quer ver, ó 3, 2, 1 Eu nem sabia que tinha prova do Detran aqui, eu comprei um carro Já tô andando aí Calma aí, rapidinho, rapidinho, meu tio, tá chamando aí, rapidinho, rapidinho Calma aí Deixa eu sair dali, na moral, véi Calma, 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 calma Eu vou meter o pé daqui agora da praça Vou sair daqui, véi, só vai dar ruim demais, véi Ah, caralho Os caras curtindo a foto lá, véi Favela aí pode entrar, mano Tem ninguém aí, toma essa merda aí, véi Subi aí pra ver se tinha alguma coisa, tá ligado? Vou morrer Pode tomar, irmão, pode tomar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Chega aí, chega aí, ô criança, vem cá Fala aí, fala aí Fala aí Foi você que me deu dedo aquele dia, né? Que dedo? Não sei nem quem é você, pô Já fiz dedo pra muita gente, tá ligado? Eu sou o cara que tava de AK, que te abordou aquele dia aqui Ah, pode crer, pô Mas aí é outro dia, tá ligado, véi Não, não, o teu passado é outro dia, exatamente, pô Então, eu tava querendo ganhar uma grana aí, véi Tá difícil, tá ligado, véi Fui pra rua aí, tá difícil Pó, ia até fazer uma grana, tá ligado? Pra poder vir aqui fazer outra grana Mas só que o cara que ia fazer a grana, fez eu perder grana, tá ligado? Entendi E aí que eu te falar, não tem como não Tirar uma grana aí não, de algum jeito? Então, tem como ser sendo aviãozinho, tá ligado? Só que isso tem que... Tem que ficar de traficante, caralho Ué, já tá querendo dinheiro fácil Ué, 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 manda fazer alguma fita Olha aí, cê viu aí no Instagram aí, ó Eu tirei fotos com o cara ali, ó Já deturei que ele vai virar polícia, ó lá, ó lá, ó lá, ó E esse cara tava querendo vender uma carta, tá ligado? Me falaram que tem um policial civil aí na rua, andando, entendeu? Tem Acho que tem, pô Se cê descobrir o nome dele pra mim, eu te dou 15 mil 15 mil? É Mas como é que ele é? Cê sabe como é que ele tá? Não, eu só sei que tem um policial civil Pô, mas aí cê não ajudou em nada, tá ligado, né? Pô, policial civil tá aí na rua Rua grande pra caralho, porra Como é que eu vou fazer isso? Eu não queria alguma coisa pra ocupar seu tempo, caralho Pô, parece que é palhaço, porra Me dá uma parada de certo aí, véi Eu tô querendo te ajudar a ganhar dinheiro, porra Mas aí cê me dá uma missão impossível, caralho Me dá uma coisa mais melhor aí, porra Mais melhor? Deixa eu ver Né, caralho? Cê consegue pra mim o número de algum paraguaio? Número de um paraguaio? É Quanto é que tu paga só pra ter esse número? 20 mil 20 mil? Qualquer paraguaio? É, qualquer paraguaio Tem que ter contato de algum... não, algum militar de lá Tem que ter contato de algum militar de lá É, eu quero ter contato de algum militar de lá, consegue pra mim lá Tranquilo então, com calma aí então Ó, vou fazer esse aí, se corre aí, hein 20 quanto, né? Isso Demorou Demorou, demorou Já tô com um plano na cabeça, cara Por que que esses planos vêm na minha cabeça? Ah, eu vou ganhar 20 mil desse trouxa do caralho, véi Calma, calma Ih, a polícia civil Ih, caralho Ih, caralho Ih, que que é isso, doidão? Oxi Caralho, achei que eu ia morrer agora, véi Vambora, vambora, vambora Arrumei um palhaço, arrumei um palhaço Se liga, se liga Arrumei um palhaço já Vou botar um plano em prática Olha ali o palhaço, olha ali o palhaço ali Você tá querendo ganhar grana? Querendo ganhar grana? Aham, aham Faz sim, faz sim Cinco mil você vai ganhar fácil, tá ligado? Faz sim, vai, vai Você tem celular? Tem Tem celular, a parada é o seguinte Me passa seu contato Eu vou no lugar Mas você tem uma missão pra se passar como um paraguaio, tá ligado? Você consegue fazer essa fita? Ah, é o que passa, zombre Isso Mas você precisa nem de falar com ele Mas se for pra falar Você mete essa Isso aí Se passa, zombre Aqui não sei o que Ele vai querer ter confirmação de comprar alguma coisa com você E você confirma, tá ligado? Só confirma Que se dane Eu vou pegar essa grana e vou vir aqui e te dar a sua parte Fechado ou não fechado? Tá fechado? Não, eu vou te dar o dinheiro, pô Senão você vai que aguentar ele pra mim, tá ligado? Eu tô te falando Aham Vou voltar aqui e vou te dar cinco mil Tá fechado ou não tá? Fechado Tá fechado então Passa seu número aí Que eu vou passar pra ele Aí tu se passa aí com o Paraguai, carai A gente vai ganhar a nossa grana, tá ligado? Eu vou tirar dinheiro desses bichos trouxos aí Calma Se der certo a gente vai tirar dinheiro de mais gente, tá ligado? Aham Demorou, calma, calma Fica por aí Ah, carai Acho que vai dar certo isso aí, velho Vou voltar lá na favela Vou voltar lá na favela Vai ter que ser rápido isso Calma, calma Ah, carai Quando você tiver missão mais difícil Você me fala, tá ligado, tio? Conseguiu? Ah, carai Vai, anota aí o número dele Fala aí, fala É... 215-358 E qual que é o nome dele? GB Ele falou que... É... Meu nome era GB, mano É, não É, fala desse jeito aí, tá ligado? GB Então eu não vou te pagar não Que esse número eu já tenho Mentira, você não tem não Dá de doido não Eu juro pra você que eu tenho Não, não Dá de doido não Não é? 215-358 Eu acabei de falar Dá de doido não, vai Não, eu juro por... Eu juro por... Não, não, não Vem aí, vem aí Vem aí, vem aí Vem aí Vai, carai Tem que dar certo isso, velho Onde que você encontrou ele? Tava ali na praça Eu fui andar por ali Que os idiotas sempre ficam ali, né? Aí do lado eu ouvi um sotaquezinho, pá Já sabe Fala aí Pra que que eu transfiro aqui Não, calma aí Vamos fazer melhor Desce aqui Eu vou sacar e vou passar nessa mão Então, não recomendo não Que a civil tá ali embaixo, tá ligado? Tá vendo? Ela lá embaixo lá Você vai lá com essa arma? Aí embaixo onde? Não tô vendo Tá ali na linha, ela acabou de sair de lá, ó Então bora Já saíram e eles viram com ela É isso aí, então vamo lá então Nem ferrando Reiniciou o servidor, meu Deus Servidor voltou Ele achou que ele ia estar aqui esperando ele não, né? Eu quero a minha grana, tiozão Que isso, mano? O cara vai me levar pra me matar, velho? Caralho Mano, esse lugar aqui é muito massa Pulei Uhul Nossa, quase que eu fui embora Aí, aí É aqui que ele vai fazer eu virar pão, caralho Ih, vai queimar a mosca Eu falei 10 mil, né? 10 mil não É 20, pô É 20, porque essas missão aí eu vou gostar, tá ligado? Essas missãozinhas assim, tranquilinha, pá Hum Tem outra? Tem outra? Aí, caralho Tem quanto não Tá de boa Você tem telefone já? Tem telefone já Já tem telefone já Passa teu número aí Demorou, calma aí Anota aí Meia mole, meia dura Vai, caralho, fala logo aí Primeiro de trouxa do caralho Salva como aqui Eu sou trouxa Que que é? Salva como trouxa aqui então Exatamente Vai botar trouxa aí Vou botar aí Trouxinha É isso aí, é isso aí, caralho Se quiser depositar, deposita aí Ih, minha bike, caralho Que que deu com a minha bike aqui? Não conseguiu Ué Tenta tirar a corrente dela aí, pô Eu sou arrombado lixo trouxa do caralho Ai, seu trouxa Calma Você não pode andar de mobilete não, né? Senão deixava com você Eu não sei, eu não sei andar de mobilete não, pô Não, mas não tem, não tem marcha nem nada não É só acelerar e frear Então, mas aí, então depois voltar aí Você me ensina essa parada aí, calma aí Já é Demorou, demorou Vou te mandar uma mensagem aí Pra você salvar meu contato aí De boa, de boa Seu trouxa do caralho Deu certo, deu certo, plano Deu certo Deixa o like, seu trouxa Deu certo Agora, como é que vai dar depois do procedimento? Porra, tá fraco aí, caralho Rapaz, é que aqui não tem marcha não, pô Sou arrombado do caralho Ele não ouviu, senão tava ferrado, velho Vambora, vambora, vambora Vambora Vambora, tem que dar o dinheiro pro cara Senão o cara vai me caguetar, tá ligado? Aparentemente ele já veio aqui na favela já, velho Vambora, vambora, vambora Pô, é de GB o caralho, tio Ó o palhaço aqui, ó o palhaço aqui Voltou, voltou, voltou E aí, caralho, tava te procurando, pô Cheguei, teve terremoto, ele chegou agora Pode crer aí, o cara te ligou ou fez algum contato? Ligou não, ligou não, até agora Então tá de boa, mas ele pagou, tá ligado? O trouxão pagou Pagou? Se ele ligasse, ele tá ligado, fala assim É, mano, ok Manda embora, tá ligado? Não quero papo com você não, pá Tá ligado? Tá ligado, tá ligado Ih, 5k fácil assim? Não, 5k tranquilo, hein, fiote Ai, coisa boa Quando tiver mais aí, já tem só número já, tá ligado, tio? Aham Tem muito palhaço, os cara é muito burro, tá ligado? Dá pra tirar muita grana aí, tá ligado? É, pode ser que você não me veja muito tempo aí, né? Porque se eu for pego já era, mas... Vou lá então, valeu Zona Leste, é nóis, né? É nóis, valeu Chame o cara de Zona Leste Mano, deixa eu sair dessa praça, véi, na moral Tô meia hora só nesse lugar aqui, cara Vamo pra outro lugar, vamo encontrar o gado daqui, véi Olha o trouxa, olha o trouxa ligando, olha o trouxa ligando Olha lá, acordou, acordou, acordou Alô? Ué? Tá onde, tá onde? Tô, tô pelo Lava Jato da... Pelo Vanilla Pode crer Então, eu tô indo aqui perto de uma... Tá ligado aquela comunidade que a gente foi a última vez? Tô Do lado Lá pra direita tem outra comunidade Tô indo pra lá pra ver quanto que tá custando a casa ali, tá ligado? Eu acho que naquele lugar que a gente foi vai dar meio ruim se a gente voltar lá agora, tá ligado? O cara da AK não entendeu legal nós não É, não é só isso não, mas... Eu tô quase chegando lá Eu tô... É... No morrinho aqui Tá ligado? Passando por trás ali daquela favela Crer Vou pedalar então Chega aí, chega aí Eu tô passando direto, eu tô passando direto Olha a mula, olha a mula passando direto, nem me viu Ahhhh Ah, nem viu o trouxa do carai, véi Calma aí, carai Caralho, você me deu o maior sustão, véi Eu... Eu... Eu cheguei, eu vi a bicicleta Eu falei, cadê, mano? Quando eu olho pra trás ele tá ali, escondidão no escuro, véi Vamos ali, a... Cadê? A comunidade ali na esquerda ali, ó Eu passei ali pertinho com a linha Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Aí, 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 aí Aí Aí, GG, GG, caralho Cara, essa é a comunidade de zona... Ó, tem uma bike quebrada ali, ó Ali, ali, ali... Ih, tá... Tá quebrada até dos caras Aí, a setinha mandando pra esquerda ali, ó Tem uma pracinha ali embaixo, tem uma pracinha ali embaixo Vamo lá, vamo lá Vê se tem peça nova ali na bike, véi Ah, já dá pra gente pegar depois, calma Oi, a pracinha, véi Aí, ó, GG, caralho Vem de coisa pra comer aqui, né? Caralho, que favela morta Ó, pichara ali, ó Pichara ali, ó Vamo ver, vamo ver Família, família É, família Só que o animal esteveu de contrário, hein Pode crer Caralho É o tamanho dessa rampa aqui, véi Ihhh 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 Cuidado Fala aí, paizão Fala aí, paizão Ó, qual é, véi Aê, caralho Pô, deixa eu te perguntar aí, ó Tá suado Eu tô... Conhece o movimento aí, véi? Não conhece, paizão, porquê Eu tava querendo saber das casas que tem aí, pô Como é que é o esquema, tá ligado? Achei, daí tem que falar com uma parceira que tá ali, véi Com o quê? Com uma parceira que tá ali, paizão Pode crer, só vem Então vem com nós aí Tem baratão aí pra nós, irmão Tá precisando de um lugar pra morar aí, véi É, pô Pô, cara, todo palhaço do carai, véi Vão tá de dar um tapão na nuca dele, véi Mas aí, cê vai ver aí paradão, irmão? Ou cê vai ver de namoral, entendeu? Telepatia, telepatia Você tá olhando aí? Aí, aí, carai Ai, coloquei o dedo no ouvido do cara, véi Ele tem uma cara de palhaço do carai, véi Cadê? Cadê a parada? Tá, irmão Chefe vai acordar, tá ligado? Pô, irmão, mal Sempre tem cara de chefe do bagulho que comanda a porra toda aí Pô, meu carai É, vai falar que tu não manja Tu manja Tu manja, carai Que eu tô ligado, tio Cê manja ou não manja? Manja nada, pô Ah, que isso, pô É, pô, que incrível Mas tu acha que é quanto aí a casa, mais ou menos? O valor dela Paizão, parecia meio caro, tá ligado? Meio caro, na verdade é Mas isso aqui não é mansão, não, pô Porra É, não é mansão Mas cê vai tá protegido, tá ligado? Tá protegido? Quanto? A gente vai ter que pagar aí pra morar aqui Quanto? Quanto que é? O bagulho tá novo aí, tá ligado? Tá novo? A casa tá novinha, casa? Tá novinha, cara Isso daqui tá novinha Isso daqui tá novinha Isso daqui tá 5 estrelas, irmão Isso daqui tá no... Isso daqui tá no... É, carai Pode crer, carai Valeu, pica-pau Pode crer, o herói Bota mais tarde aí, que a gente desenrola Demorou, 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 pica-pau Valeu Esse cara não vai desenrolar nada pra nós, não Vai não, vai não, cara de idiota Nem a ametinha, pô Eu vou pichar o muro dele, quero que ele se dane Nem a ametinha, pô É, parece... Palhaço, cheguei, cheguei Olha o mercadinho ali, velho Vou pegar essa parede da rua aqui, que já entra O cara já toma, já na cara, fi Ele vai se arrepender de não ter vendido a casa, hein Vamos ver o que tu vai lançar aí Pronto Deixa eu ver Olhou na boca de crer Ficou da hora, mano Bora, 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 bora E aqui passa todo mundo, filha Dá pra ver tudo, ó Pra tirar aquilo ali, gays Meu Deus do céu É um... É um trabalho do carai, fi Olha, 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 os caras querendo roubar Lá, lá, lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que atropelou o cara O cara vai pedir dinheiro Atropelou? Nossa, olha lá, velho Eu vi tudo, tá? Eu também, eu Eu não via nada, tá ligado, velho? Carai, velho Que pagada, hein, irmão Eu vi o cara se atropelou aí, fi Fala Que pagada, hein, mano Carai, mano Pelo menos uns 5 mil, cara Tem que passar aí, fi Ô, paisão 5 mil, rapaz 5 mil, mano 5 mil, mano Olha só Escaça abaixo aí, ó Cuidado O cara não precisa de advogado, não Tá de boa Tá de boa Bigodinho do carai É nóis, pô Vai lá, vai lá, vai lá Respeita nós aí, hein É isso mesmo É isso aí, bigodinho trocador do carai É isso aí É isso aí Demorou, então Demorou, atropelador dos outros do carai Demorou, então Vai lá Adianta seu lado aí Que esse carro lixo seu aí Ele falou, eu trouxe Eu devolvei ele, corre Ele vai te pegar, velho Corre 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 Fiquei lendo a moita Fiquei lendo a moita Sei, sei, sei Ele que se dane lá em cima Ele que atropelou o cara Calma, calma Calma O bicho deve tá O bicho deve tá correndo lá agora, velho É da moita Cadê? Vamos, vamos Caralho 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 Sinuquinha Cole, cole Cole, cole Cole Pode encostar aí Pode encostar aí Aí, vambora Aí Eita, caralho Gostei Vai tá ganhando Vídeo jogando Parece que ele tá imitando um frango Batendo o asa Jogando É durar até chão pra engraçar essa coisa, hein? Eu sei o que fez você, então Deixa baixo, Betis Eu acho que ele tá fumando escondido Caralho Vamos visitar mais esse lugar aqui, velho Gostando aqui, velho Aqui tá doido Tá maneiro, tá maneiro aqui Ô tio Braminha aqui é o pior que tem, ó Se for jogar valer com ele, ele perde todas Exatamente Braminha aqui, ó Joguem esses dois também, pega o Takarim Mas já começou o jogo aí? Não, mas já começou, né? Não, a gente tá tentando terminar o jogo Tá tentando terminar o jogo Vou dar aula pra eles aqui? Vou dar aula pra eles? Vai lá, vai lá Vai lá Ah, mas aí tá Ele tá achando só porque ele tá focando Tem o que vai jogar agora? Eu? Vai tudo pra mim Vai tudo pra mim Descobre Ali eu só deixei pra você jogar Vai lá Vai lá Vai atacar com a bola laranja? enforce É, esse cara é melhor Calma Ã Que isso doidão, tá com chileiro, o que que aconteceu aí, a bola já mexeu aí, o que que é isso aí, vai ficar jogando toda hora, o que que é isso aí, jogou duas vezes, pô, como é que é a jogada aqui, pode matar essa bola preta ou ela é a última, pode, a gente só tem que acabar, pra começar então, não pode facilidade não, eu quero aquela vaga vermelhinha lá, Entendi, entendi, vamos terminar pra eles agora então, ó, ó, aprende, hein, a vermelhinha, 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 ó, a vermelhinha, ó, cai, vai, tá furando, isso aí é só pra arrumar a mesa pra vocês, pô, é, pra deixar na boca, tá ligado, agora é só jogar, vai, termina, pô, termina, exatamente, pô, exatamente, eu que nunca tinha jogado essa merda, deu uma foda aqui, ó, tá ligado agora pra vocês, Du, deixa eu ver então, deixa eu ver então, foi, aí, ó, aí, ó, aí, agora, agora é o seguinte, ah, que isso, o cara atrapalhou, quando bate, não tem que continuar não? Não, pode crer, pode crer, é, mas aqui quer fazer a lei, é ele, né, deixa eu jogar aí, tá ligado? Deixa eu jogar aí, mano, 150 real, mano, 150 real, mano, caraca, caramba, só pedindo de ir pra lá, tá ligado, tá ligado? 150 conto, velho, tá ligado, cara, caramba, como é que vai ficar quebrado aí, pô, tem que levantar isso aí, né, depois, depois eu quero uma casa, hein, velho, por causa de 150 conto, tio, tranquilinho, 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 então, vai lá, bota lá, pô, não, mano, tudo respeita aí, alguém tem mais vintão aí, mano, vintão, tio? Quem quer comprar baseado, certeza, pô, é, ué, então, a gente tava querendo um lugar pra morar aí, mas, aparentemente, não tem dinheiro nem pra morar aí, cês não tem dinheiro, pai, não, pai, mãe, ah, não, foi dar parada aí, tá chamando lá de pobre no bagulho, não tô entendendo o legal, não, jamais, pô, acho que eu vou chamar de pobre, não tô entendendo o legal, não, não, faz o seguinte, irmão, me devolve meus 150 reais aí, devolva agora, pô, pega aí, cadê, 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 Tá ligado que nós metemos o caloche naquele choquinho ali, né, entendi, entendi, tô de doido aí, né, olha isso aí, velho, olha isso, velho, ele pegou o dinheiro a todo, mas, na verdade, é 160 e os juros, não, 160 não, que não demorou muito, mas, aqui, você que é a empresária da quebrada, aí, como é que faz, pra comprar o barrado? Ela é a mulher do chefe, tá, deixa eu sair do lado, deixa eu falar do lado, vamos dar uma afastada aqui, porque nós é novo, né, uma vida pela frente da frente, tá ligado, vamos meter o pé, vamos meter o pé, valeu, valeu, boa noite aí, boa noite aí, bom dia, bom dia, boa tarde aí, irmão, obrigado, viu, obrigado aí, pra nós jogar mais, depois nós volta aí, pra nós volta aí, tranquilão, se você tiver mais dinheiro aí, pros pobres, é nóis, vai embora, vai, 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 corre, 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 porra, o cara não tem nada, tio, porra, não tem arma, ô, irmão, ô, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, carai, doido, pego, 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 garrafo vazia, Puta merda, o cara joga lixo fora ali, você acha que só ia me ferrar, pô, ó, antigamente, mano, antigamente, antigamente, o cara vinha nesse prédio aí, pra pedir trampo, mano, aqui dentro, ó, é, lá dentro, ali, aqui, ó, não, aqui, ó, chega aí, aonde, porra, que mini gado burro do carai, velho, vamos ver aqui, vamos ver aqui, a gente vai fazer, Ah, aqui? Lá, lá, não, não, lá na frente, ó, tá dando de doido, hein, carai, já tava lá já, carai, será que eles não tem nada pra menor aprendiz, não, tio? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, deixa eu ver o que tem pra nós aqui, ó, o que que tem, o que que é isso aqui, cara, buscando? É que cê tem que, cê tem que buscar, entendeu? Ah, senão não vai ficar aí, né, até amanhã, tá, mas apareceu nada. Ah, não tem de nada, tá difícil, hein, tá difícil de ganhar dinheiro, hein, não, tinha que arrumar uma pesca, um bagulho que dá pra nós, será que pesca dá? Ah, deve dar pra criança, pô, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá de pesca, então, vamos dar uma olhadinha lá, ver se tem gente lá, vambora, guys, mano, a gente tem que fazer dinheiro, velho, tá difícil, mano, a não ser enganar os trouxas, é o que? Não sei onde é, não, só vem, 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 a gente fica pulando desse jeito assim, ó, que pega a velocidade do cara, Instagram para gente lá, vai pra gente lá, é a bike, velho, olha isso, ó, o caminhão, o caminhão, olha, barbeiro, seu lixo! O cara vai voltar e me atropelar, velho, vamos tentar arrumar emprego, vamos tentar arrumar emprego, é,おい, qual é da Mec? E aí, mecânico? E aí, gente boa, é, eu sou trouxa, e aí, gente boa? É, você me chama de trouxa ali que eu vim. Eu te chamei? É, eu tô falando caminhão lá, pô. Tá doido? Nunca fiz isso, não, pô, tá doido? Ah, não fez o quê? Não, não, jamais farei isso aqui com você, pô. Aqui, o dono aqui, ó, esse aqui que é o dono Quem é o dono? Eu mesmo Você que é o dono? É isso Ó, cara, essa é a sinistra Não podemos conversar com o dono, então? Pode ser, dono Chega aí, rapidão Trocar umas ideias, irmão Chega aí, chega aí Ó, vocês conseguem mexer em bicicleta, não? Tipo, fazer alguma coisa nela? Cara, tem que dar uma olhada lá Pede um daquele palhaço aqui que tá parado ali, ó Em vez de trabalhar, pô Não preciso de dois para o Caolinha no carro, não, pô Dá uma olhada na minha bike ali, caralho Vê se dá pra fazer alguma coisa aí Mano, vê se dá pra fazer alguma coisa nessa bike aí pra nós Só dá pra ver aí O preço do bagulho, irmão Que que é? Seria só o preço do bagulho Não, eu quero só saber se dá pra fazer alguma coisa, pô Pode crer Mas deixa eu passar a visão aqui, pô Eu tô passando a visão pra ele aqui Passa a visão Meu colega, eu sou o Mano Russinha Esse aqui é o Mano Graminha Ele vai dar a visão pra você aqui, ó É o seguinte É a oportunidade do senhor ter sócio, entendeu? Nessa companhia tão grande A gente vai ser expulso daqui Então nós estamos querendo a oportunidade de estar trabalhando com o senhor aí, certo? Não é de graça não Se tá achando que o movimento tá pouco aqui A gente pode fazer o movimento girar mais rápido A gente traz o movimento pra cá todo Exatamente Já vem muito carro quebrado pra cá em pouco tempo E também A gente pede o senhor aí um espacinho pra gente passar um pano no carro Por exemplo, ali do ladinho O senhor acaba de fazer sua manutenção aí Tal, a gente consegue dar uma limpeza no carro do tia aí ou da tia Certo? Por um preço bastante em conta Aí, se aquele mecânico deixar minha bicicleta rosa Eu mato ele daqui Já fica esperto já, hein? Peraí, só um minuto Eu vou falar com o meu sócio ali Demorou, demorou Ele não vai voltar, né? Oi, fala aí O que que dá pra fazer nessa bike? Só mudar a cor Porra, só a cor Quanto porra você vai mudar a cor da motoca da bike aí? Milão Ô, Trouto, você parece o skitter do Doug Fanny Tá achando que eu sou o que, pô? Milão Paguei 350 na bike Vou pagar milão pra pintar minha bike, pô A gente pagou 300 quarta reais na bike Tá de sacanagem, pô Ei, Trouto, o que que você acha? O que? Ele não parece o skitter do Doug Fanny? Cara de palhaço Aí, chegou os caras aí, ó Que isso Ó, tá meu sócio aí Olha aí, seu sócio aí Olha essa visão pra ele Nós estamos tentando a sociedade com o patrão aí A respeito de 50% De uma oportunidade aí Entendeu? 50-50 A gente limpa os carros aí Que os senhores dão manutenção 50-50? Também Caso o senhor precise aí Abrir uma porta que esteja trancada Nós é bom, nós é bom Nós é bom, tio Nós é bom O que a gente faz, a gente faz Nós é bom, nós é bom O que a gente fez? Vocês fazem memo Fácil, fácil A gente faz tudo Não faz demais Tranquilo Paga uma grana da hora aí Faz o seguinte Pega a vassoura e leva a rena aí pra nós Ué? Essa é a intenção Vamos começar de pequenininho mesmo Pô, irmão Dá licença aí não Aê, valeu Valeu Só pra limpar aqui Tá ligado? De boa, de boa Aí Deixar bem limpinho aqui Que o pessoal gosta de que ele fique tudo limpo Tá ligado? Entendi, entendi Depois você limpa a borda da piscina também ali Depois Fazer o que? Limpar a borda da piscina depois Limpar a borda da piscina? Você quer que eu limpe a sua borda? Não, a borda da piscina não é minha Ué, mas não é sua não a piscina? Não Eu sou bom em limpar a borda, hein Eu tô dando papo já, hein Deixa eu varrer mais aqui Calma aí, irmão O cara ali pediu pra gente limpar a bordinha dele depois, hein Você tá atirando comigo Diz ele, diz ele O que é que falou isso? Aquele cara de cabelo vermelho lá Parece, parece, parece Parece, parece Vamos oferecer um paninho no carro do cara ali, vamos Bora, bora, bora Caramba, olha esse carro aqui Que carro maravilhoso, hein Esse cara aqui Só tem cara Só os melhores que tem esse carro aqui, ó Ô, Giscelino Porra, mano Nome importante Nós estudamos isso lá no livro de história, né, irmão? Nome de velho do caralho, porra Cara importante aí, viu Então, é Também Tem que estudar investimentos Pode crer O carro desse aqui, ó É um pecado, ele tá sujo O senhor não quer que a gente dá um galho no carinho? É um pecado, esse cara tá dirigindo o Ed, porra Lindo aqui A gente vai ser expulso desse lugar aí em um minuto Chega aí, dá a grama, consegui O quê? Ele falou que vai me dar 10 mil, porra Esfrega esse carro aqui Pra limpar o carro? Vai, 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 vai Calma, calma Tô passando a língua aqui no carro Você limpa aí, calma Tá bom Tá lambendo o cara do cara ali Caramba, você é lambendo Caramba, tá lambendo Caramba, tá até lambendo aí, ó Caramba, tá tudo lambendo Caramba, tá tudo lambendo Caramba, tá tudo lambendo Caramba, é com 10 mil, porra Caramba, 10 mil Agora ele só vai passando aí, ó Ei, pode lamber o cano ali Também, pode lamber o cano Aí, ó Pode lamber o cano, porra Calma aí, tá Que isso, tio Que isso, não vai Que isso Aí, ó Só limpar, só limpar, só limpar agora Aí sim, agora tá brilhando, hein Caralho, velho Eu quero parar na moto Não tem celular Tem uma chamada, cara Cadê, cadê que ele passou pra você aí? Divide, caralho Passou 5 mil pra mim Passou 5 mil, caralho Não dá de doido, não Não dá de doido, não Ele deve ter passado mais 5 mil, caralho 5 mil? Passou 15, irmão 15? Não vai ficar rico, caralho Ih, aquele monte de grama em pé ali, velho Aí, aí, pessoal Pessoal, pessoal Dominique Torres, mano Caralho, tá cheio de dinheiro Até ontem você não sabia dirigir Só se mete em crica Mas vem cá Você rouba pra ter esse dinheiro, não rouba? Ah, não sei Ah, quem não sabe, cara Vamos falar que você é ladrão, caralho Você é ladrão mesmo, caralho? Aí sim, pô Você rouba onde? Você rouba ali perto daquela lojinha do EB? Você rouba ali? Caralho, você é sinistrão, caralho Aí sim Como é que você faz isso? Lock e pick? Lock e pick? É, olha Eu tô metendo louco O cara lá falando pro cara lá atrás No lock e pick você rouba a lojinha e tudo? E os caralho, velho Aí sim, pô Depois você me ensina, caralho Aí, ó Chegou aí Que história é essa aí de ladrão, hein? Chegou a mil aí pra você Valeu, irmão Não sei de nada não, seu doutor Eu só tô falando que ele tá me repetindo Olha lá os caras Vambora, vambora daqui Vambora daqui que vai dar ruim Por quê? Por quê? Olha lá a polícia já tá em cima do cara Que deu dinheiro pra nós Olha o tanto de carro ali Olha o tanto de carro ali, velho Caralho, velho Pera aí, mano Eu vou procurar o dono da mecânica ali, pô Ah, é? Cadê? Cadê nosso dinheiro, fiam? Vambora, vambora Ué, você falou que você quer pagar, pô Ele já tá na jogadinha Tá na jogadinha Tá na jogadinha isso daí, mano Tá vendo que não vai ter dinheiro nenhum pro nosso lado, velho Tá falando, mano, lá é empresário Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Então vamos lá, é nóis, é nóis Hum, caralho Vamos cobrar direito, vamos cobrar direito, né? Cadê aquele mano palhaço de terno? Ô irmão, bate um arco pro seu chefe aí, mano Não deve estar aí, velho Carrozão quebrado, tio Ali, 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 ó Ali, ali, sentado ali, irmão Ai, ri, caralho Pô, tio, tá precisando de alguma coisa? Aí, finalizou já, aí? Já finalizou aí, já? Ih, faltou a borda da piscina, caralho Cadê? Cadê a borda? Ele pediu lá, o... Tu foi lá Vamos lá, vamos lá, tio Vamos fazer isso logo Pô, você tá tirando a minha favela que tem piscina no bagulho Caralho, velho Olha essa piscinona, velho Irmão Eu vou do lado de lá, viu? Tá Vambora, vambora Vamos limpar isso aqui Jogar sujeira tudo dentro da água Vamos jogar sujeira tudo dentro da água Quero que se dane, pô Quero só meu dinheiro e vazar daqui, velho Caralho Só foi falar em carrão Chegou uma caixa de sapato ali É, menor Vai ser minha guerra aí, menor O que, pô? Ah, o cara já pegou até a minha identidade lá Que esse cara deu melhor Esse cara da EB faz nada, não, pô Bando de palhaço Confia em mim, pô Eu conheço esses caras aí, tá ligado, tio? Você quase vai matar o cara, viu? Caramba, tio Tá suave, novinha? Não, todo dia não Qual que é a conta do outro aí? É que se não a gente vai entrar pro crime, tá ligado, tio? É Se a gente não vir todo dia aqui A gente vai entrar pro crime com a pessoa Se a gente não tiver exemplo bom igual o senhor aí A gente nunca vai ter nada na vida Então amanhã, todo dia a gente vai vir aqui Se o senhor não der trabalho, a gente vai pro crime Aí a culpa é do senhor Vai só um pouquinho pra trás aqui Eu tenho visão pra outras coisas, tá ligado? Aqui lá tá na minha frente Aqui atrás, chega aí, graminha Chega aí Mais pra cá, mais pra cá do lado dele Não, mais graminha, mais Pra trás Aí, caralho Pô, você tá todo chatão, hein, mano Segura aí a visão É que tem alguém olhando pra nós ali É melhor ali olhar lá Foi, foi Foi É isso Oi, bom dia Bom dia, né, e com você? Tô, tô, tô bem E como é que eu faço pra botar uma roupa dessa aí? Vai estudar Já começa por aí, né? Boa tarde, cara Boa tarde, senhorasdia Boa tarde, senhorasdia Boa tarde, senhorasdia Não gostei muito dela, não Adianta isso daí, pô Cadê? Eu tenho um Eu preciso vir aqui, rapidão Tem um bagulho pra vocês aí Demorou Não sei, o cara O trouxa aqui tá meia hora pra botar uma foto, pô Cê é cego? Pô, né, mano? Tô escrevendo um textão, tá ligado? Tô vendo pra mim, pô Vai lá, vai lá Segue o textão aí Calma aí Só vê o que ele tá falando aqui Cheguei Cês é um menorzinho que anda bastante pela cidade aí, não é? Porra Acho que eles nunca andaram mais de bike na vida das pessoas do que eu e ele ali Cê deve servir Seguinte Deve ser Fazer umas corridas, mano Corrida? Corrida Que corrida cê quer fazer? Tão uns 10 carros pra fazer uma corrida, valeu uma da hora aí Então cê quer a missão nossa é juntar um pessoal que tem carro pra fazer isso? Isso, divulgar esse bagulho Qual a categoria de carro? Qual a categoria? Forjado Qualquer um Forjado? Moto Então não vai fazer isso aí, tio Cês devem saber escrever Ele é burro, mas nós ajudei Cês divulgam essas corridas aí e falam pros caras vêm aqui, entendeu? Tranquilo, tranquilo E quando que vai ser essa corrida? Aí eu vou resolver Então demorou, vou mandar vim aqui pra se inscrever então Porra, que lugar bom pra ficar, hein, velho Vamos trabalhar sempre aqui, velho Caramba, essa viatura aqui quer dizer que cês é assassino? Deve sentar em cima da vaca, porra Ó, faz onde que tá a nossa bike? Não tá a sua bike, ó Ainda é mecânico, né? Tá soado Exato É o seguinte, velho Aí, ó isso! Aí Na verdade, claro que não Isso porque não passou por um teste, senhores? Isso, isso Vai lá, seu exército Vai lá agora Fala com ela não, fala com ela não Fala com ela não, fala lá Não, eu falei pra vocês estudarem Fala com ela não, fala com ela não Olha aí, olha aí, olha aí Aí que ela fica mandando, recomendando a gente Estudar 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 não? Estudar dá dinheiro não, dá dinheiro não Fala com ela Ô Thi, cê vai ter que procurar meu pai, tá ligado? Porque eu nunca conheci ele não Aí, ó Volta aqui, volta aqui, calma aí Volta aqui, calma aí, ô É, tá vendo? A mãe, a sua mãe Sei não, deve tá por aí Feira 2022 Flamengo, começa a cantar o hino aí do Flamengo, vai Isso é uma ordem? Não, não Não, não A gente cresceu na rua, Thi, infelizmente, vou ter que contar essa história aí A gente cresceu na rua mesmo Se eu falar alguma coisa aqui, eu posso ser preso? Ou tá tranquilo? É, não sei, como é que eu faço? Calma aí, depende do que o senhor vai falar aí E aí, procedimentos, entendeu? Preso você falou, né? Mas se eu falar, só, não, só pensar assim que Só tá parecendo uma varejeira com esse óculos aí Entendi Isso dá ruim? Não dá ruim não, só tá na minha mente isso aí Mas você zoou logo da banha preta, já viu o filme Topa de Elite Já sabe que dá ruim chegar É, então Tá chegando muito perto aqui, tá chegando muito perto aqui Exatamente Toma cuidado com o que o senhor anda falando aí, viu? Oi, hoje eu espero que vocês já tá com a gente de Big Big Se eu der um trocada aí pros senhores dar uma limpada na viatura aí Vocês fazem isso daí pra nós? Pode discutir agora, eu não tava fazendo isso, né? Vai lá então, eu dou isso pra nós trocadas aí O EB fazer um trabalho forçado com crianças Não, eu mereci, né? Não, 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 fica na sua, irmão Dinheiro é dinheiro Não querem, não? Caraca, quando a gente é obrigada a fazer as coisas, tá bom Pelo menos eu quero, né, ajudar os senhores, né? Só que eu quero Só que eu quero explicar aos senhores o valor do trabalho duro, entendeu? Aqui ó, vou te ajudar aqui ó Pega aqui ó Cê conhece? O senhor conhece muito o senhor da Coisa Dura, senhor? Bom, é isso, tia, muito bom Eu gosto disso aí Ô, dinheiro, o senhor anda muito, você é um brincante, viu? Não, não Aqui, vem cá, pô Aqui, anda aí, viu? Dinheiro? Cadê o 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 dinheiro? Ô, senhor, com todo respeito esse dinheiro que você acabou de passar aqui Eu queria falar uma coisa pro senhor, mas não quero ser preso, sabe? Mas tá bom, muito obrigado aí, tá? Chega aí, chega aí, chega aí Não, muito obrigado, muito obrigado pelo seu dinheiro aí Passa a ver pra vocês aí, ó Obrigado, tia Vai lá, vai lá, bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Que os senhores e os senhores protejam o país, tá? Vocês também Contamos com vocês aí, ó A gente acredita muito que vocês vão ter sucesso Fez 17 anos, quero vocês indo lá, hein? Não, pode ter certeza, pode ter certeza que a gente vai estar lá Ai, quanto de palhaço do caralho, véi Pô, me deram 13 reais, véi Porra, véi 14 reais, sei lá, véi Não, 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 não Sério mesmo Agora eu vi porque todo mundo tem raiva desse dinheiro Eu vou pro Paraguai e vou caguetar todo mundo, véi É isso que eu vou fazer Eu vou caguetar todo mundo no Paraguai Cadê minha baiana? 10 reais, véi Opa, tia Tranquilo? Opa, fala aí, tio Deixa eu perguntar a você Se eu te pedir uma coisa você me ajuda ali? Se não for dinheiro? Não, não é dinheiro não, não é isso não Tá junto É que você lá quebrou ali, você consegue tirar foto de mim ali? Aí depois você mandar aqui, 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 na bike, na bike, na bike Só tirar uma foto, só tirar uma foto aí É que não tem como eu tirar foto de mim mesmo, sabe? Do Brasil, vai sair estragando a foto aí Ah, dá de doido não, palhaço Do Brasil ali, ó Do Brasil ali, ó Do Brasil ali, ó Não, não, não Calma, calma Só tirar uma foto bem quadrada aí Tirou? Aí Aí, agora me passa aí o seu número eu não poder pegar a foto aí Porra Você foi brabíssimo 030459 Aí, qual o nome? Clara É Aí, ó Aí, manda foto aí, ó Aí, sim, hein Muito obrigado, hein Certinho, certinho Vou botar lá Valeu Menor do céu Cadê sua bike? Você lançou a brabíssima Caramba, mas você lançou a brabíssima Caramba, mas você lançou a brabíssima Menor está muito mais além dos meus poderes, viu? Telefone Tá, porra Tirou a foto aí, depois me passa o telefone Passou, eu vou embora Olha esse cara aqui, olha o barulho desse cara Esse carro é massa, hein Você viu o barulho que ele tá fazendo? Que isso, véi? E aí, não vai olhar a bike não? Eu acho que não fez o dinheiro, hein Deu, deu É, não coibei, né Deu, pô Deu, vai fazer, vai fazer Aonde que... Vamos lá na lojinha, vai na lojinha Vamos lá na lojinha, lá Quinhentinha Você tá ligado que quinhentinha é fácil Quinhentinha é fácil, ainda mais roubando, porra Pular ali naquela barra de fé ali, ó Naquela barra de fé ali, ó Naquela barra de fé ali, ó Opa E enquadra, enquadra, irmão Enquadra, enquadra Fiz nada, senhor Fiz nada, senhor Fiz nada, senhor Calma aí, Tina Vai, senhor Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa, porra Não gramos, adeus Mas a minha camisa é do Flamengo, não é do Vasco, não Pra ficar tranquilo, assim Tá de boa Tá de boa, tá de boa, porra Falou, vai com Deus aí, polícia Que que é? Qual que é a missão? Quinhentinha real pra você fazer uma manobra Subindo naquela barra de fé e caindo aqui, ó Cê nunca perdeu dinheiro tão fácil na vida Eu vou tirar uma foto Cê vai tirar uma foto, pega a posição lá, ó Pega a posição, carai Demorou, demorou Vai dar merda pra carar isso aqui, velho Por que que ele meteu essa, velho? Desgrama Calma, calma Pô, mas eu acho que dá, velho Eu acho que dá Deixa ele pegar o celular na mão certinho lá Ele vai posicionar Calma aí, calma aí, calma aí Eu só tô testando Calma Pô, é, o negócio não veio rápido, carai Deixa eu pegar a velô aqui, calma Calma aí, aí Carai Essa aí pegou, hein Irmão, ô irmão Você não tem noção do que aconteceu, velho? Hã? Irmão, tô aqui tentando tirar foto pra você, tá ligado? Sério? Do nada apareceu aqui, seguidor Hã? Irmão, exército do Paraguai Ih, me seguiram também Me seguiram também Me seguiram aqui, velho Ô irmão, qual que era o nome da cara de dedão? Ah, meu Deus Eu não lembro É... Era a Rachel? Isso, isso Irmão, ela acabou de curtir a foto lá É, ela coisou a minha e comentou lá na minha também Aí, ó Dá pra ver isso depois Carai, a foto ficou boa, hein? Você viu? Olha lá o Cidane, você voando, irmão É Eu tô com a ideia aqui, calma aí Eu acho que pode dar ruim, mas você não Você vai meter no Instagram? Calma, calma Olha o que eu acabei de postar aí Foto que minha namorada tirou de mim Hã? 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 Troca de bike pô Tá doido essa bike aqui já Pode crer Será que deve aceitar a nossa na volta? Pode crer Lógico que deve aceitar, fi Hã? A gente deixa a nossa Ai ó Bikes on no que tem aqui Ha Tá tudo engançado por aí, vOU Te sabia D memo lesão Tá com essas bikes de idoso do carai, véi Pede ai, pede ai, pede ai, pede ai, fala cuidado ai Pega ai coloca lá dentro Ai, carai Porra, não dá um bandão Senão cai Que pariu, velho Entendi Não queria vender minha bike, não Bom, dá pra ele aí Aí sim, caralho Caralho, que bicicletão Vou pedir outra Pede outra cor Essa verdinha aqui eu gostei Vai lá, vai lá Agora sim, pô Aí, mano, essa aqui pula Pula também, ó, pula Essa aqui também é a velocidade rápida, vamos ver, vamos ver Pega a velocidade, pega a velocidade Pô, com essa aqui dá pra pular mais alto Das coisas, tá ligado, velho Mas é muito feia, mano Cara, que bike feia, dá desgrama, velho Pô, depois vou ver se a gente consegue Umas bikes melhor, tá ligado, guys Alguém deve ter feito já a bike maneirinha, tá ligado Encomendar com alguém Essa bike é horrorosa Bom, é a bike, eu não gostei disso aqui não Depois vou arrancar esses troços aqui pretos Esse aqui é de anti-lama Aqui, ó Vamos passar ali no bombeiro rapidinho Como é que é anti-lama? Ah, o paralaminha, né? O meu vem sem Vamos ali rapidinho, só fala com os bombeiros Uma coisinha importante pra eles Bom trabalho pra vocês aí, ô bombeiro Tomara que vocês virem bombeiro E ajudem a população do país Tomara que vocês sejam excelentes no que faz E que a vida não seja necessária Que cada um encravado seja um novo amanhã Que o senhor seja você mesmo, tá ligado, velho? Comigo Pra ser um bom bombeiro Tem que pegar na mangueira Já pegou? Rapaz, tem que falar, velho Eu nunca peguei na mangueira Então pega na minha aqui, caralho Sou trouxa Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha Valeu, falou Amanhã a gente continua isso aí, velho Fui, mano de trouxa Se liga, se liga, se liga Eu tô verificado agora no Instagram, filho Aí, ó Melhor da Providência Olha o mamou, filho Aquelas três fotinhos, ó Essa daqui eu tirei de tarde, ó O braço fechado da Tatu vai virar polícia Caguetando o cara Aí tem essa daqui que eu falei que é meu, ó Meu novo carro, tô na pista Aí o moleque comentou tudo aqui, ó Aí essa daqui Que ela comentou agora, ó Como é que é? Caralho, isso aqui vai dar ruim ainda, velho Meu Deus do céu, mano Vambora, vambora I know the star You fade away Afraid I'll hate me sad to say When I see you My love Where are you now? Where are you now? Where are you now?